MÚSICA 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 é rapaziada a frente da loja massa pra caramba velho aí sim ó mano o cara quer aparecer ai meu deus os caras muito comédia rapaziada a linha do giovani ai fala se não ta massa rapaziada 669 tudo no acrílico forro top top parceirão ta ajudando nós aqui ta com 3 311 mano aqui aquele modelo mano o parinho ta bem top bem top mesmo o parinho já é famoso é rapaziada 3 311 aqui essa caixa é esquisita mano essa caixa é esquisita bravo demais hoje eu vou fazer filmagem dele hoje eu vou postar esse vlog aqui antes da produção desse carro então fique com o vídeo ai velho que vai ser bem top bravo demais aqui rapaziada 3 311 dois capacitorzinhos top caixa bravo demais o que que tem de potência aqui ó tem essa 800 uma 400 tem um crossover aqui jfa uma bosta pros gravos de 1.500 rapaziada top que mais olha aquele fuzinho aqui pra dar detalhe velho é que fez minha mão dos antigos e 4 twitter 4 twitter serene aqui rapaziada mais doido desse carro e esses porra aqui mano tudo na crise não tem mais poder mas tudo isso ta hora olha lá ta hora demais o carro rapaziada tudo que é terremoto com os navi tremendo tem nada eu e os leque e as minhas na rua todo mundo tem cara reglena ativa e a magia é só dos aliados tudo corre do que é meu mas sem pisar em ninguém quer as navi e os pano da hora e vários malotes de nota de 100 tudo corre do que é meu mas sem pisar em ninguém quer as navi e os pano da hora e vários malotes de nota de 100 bom é viver sem mistérios irmão vai sempre viver intensamente o seu melhor somar com o que soma contigo e corre da ilusão porque vários querem ser o pior viva o seu melhor mas sem pisar em ninguém deixa os graves bater até o dia nascer viva o seu melhor mas sem pisar em ninguém deixa os graves bater até o amanhecer sobe quebrada do lado de cá juvão campi em casa e firmar hp não precedeu disparando os alarmes desgrave alucinórdico na guerra e na luta pra subir primeiro no pódio viva o seu melhor mas viva intensamente porque nunca se sabe a vida acaba de repente viva o seu melhor mas deixa fluir procure ser feliz zoar e se divertir porque o relógio da vida não para aproveite bem aqui sua jornada você mesmo é quem faz a sua estrada porra atrás que a vitória te aguarda o bom é viver sem mistérios irmão mas sempre vive intensamente o seu melhor somar com o que somar contigo e corre da ilusão porque vários querem ser o pior viva o seu melhor mas sem pisar em ninguém deixa os graves bater até o dia nascer viva o seu melhor mas sem pisar em ninguém deixa os graves bater até o amanhecer meu rapaziada as caixas que tem aqui em mim as caixas em residencial brava demais a outra que está montando aqui uma crise ai bom rapaziada estou bem diferente né acabei de sair da cabeleireira acabei de cortar o cabelo tá ligado então mano vamos lá para casa né que eu preciso tomar um banho porque fica cheio de cabelo na roupa não estou mais aguentando né mano então acho que basicamente por isso por hoje é só né vou ver se ainda hoje eu vou lá para o Berlândia mano mas não sei se vai dar tempo não sei eu acho que se der tempo eu vou falar para vocês tá ligado eu vou gravar tudo para vocês então mano só vamos só vamos rapaziada acabei de cortar o cabelo acabei de beber uma água lá e vamos almoçar porque eu não almocei até agora já sei lá acho que já é duas e meia quase três horas da tarde mano vamos almoçar e para ver se dá para a gente ir para o Berlândia ainda hoje né então só vamos rapaziada E aí